O que é que você está do meu lado? Desculpa! Meu Deus, os lançadores já eram. Por favor, pensa no homem que você era. Aquele homem morreu. Você não pode me salvar. Então acho que você vai ter que se salvar sozinho. Você era o meu herói! Você era tão importante pra mim! Eu te odeio de me ofertar nisso! A gente ia mudar o mundo! Parece cansado. Cansado, não. Só machucado. Oto! Oto! Esta é a sua última lição, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais. Não! Não, não, não! Não! Peter, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros, você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade, usar nosso talento a serviço dos outros, mesmo que ninguém reconheça. Devemos fazer o melhor para quem é inferior, eles entendendo ou não. Não, você está errado! Você era tudo o que eu queria ser! E você... chocou fora! Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Ah, agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. mas eu conserto. Mas eu conserto. Vamos consertar... juntos. Se você me ajudar, vou fazer o possível. garantir que você receba ajuda. Não! Se eles me prenderem, vão pegar meus braços! Esse corpo... inútil! Por favor, Peter... não era... não era... não era eu. Você disse... que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro... você pode ficar tranquilo... sabendo que eu vou... guardar seu segredo. faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso.